Estaremos fora do ar por alguns instantes para a troca de transmissores. Voltamos em seguida com nossa programação normal. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aparecendo aqui de novo para falar para vocês que o nosso canal sofreu uma interrupção durante algum tempo devido a uma série de motivos, mas principalmente porque eu tinha uma série de atividades que estavam acontecendo agora, no começo do mês de maio, que estavam previstas, mas eu achava que ia dar conta também de alimentar o canal e não foi bem assim. E, ao mesmo tempo, também tive alguns convites que foram feitos e que não aconteceram e que não achava as pessoas e tudo isso gerou uma interrupção durante algum tempo do canal. Mas eu quero dizer para vocês que a gente já está de volta com toda a força e já aproveitar para dizer para vocês que esse projeto de extensão que começou em 2020 no Secult, Centro de Cultura e Linguagem e Tecnologias Aplicadas da UFRB, onde eu trabalho, ainda continua e está firme. Então, eu quero novamente lembrar para vocês que a gente continua tendo a prosa poética, quem está sim, quem está não, sempre às 15 horas. Por acaso, nessa semana que eu estou gravando isso aqui, não vai ter, mas vai continuar existindo. As estudos da performance, sempre sexta sim, sexta não, às 16 horas, e alternando com o som e o movimento, sempre às 13h30. E que, uma vez por mês, a gente tem o perfolatino. Não tem acontecido, mas vai voltar no próximo, proximamente. E eu queria também aproveitar e dizer para vocês que uma coisa que a gente fez aqui tempos atrás, em 2020, 2021, que funcionou muito bem, que é a história do rock através do cinema. A gente vai retomar isso comigo e com a professora Francisca Max, com a qual estou dando curso agora aqui no Secult da UFRB. no curso de Ciência Atual e Música Popular Brasileira, a gente está dando um curso junto, uma optativa, sobre história do rock no Brasil. Então, a gente resolveu também fazer uma série, vamos fazer uma série de programas, acho que quatro ou cinco programas, baseados em filmes, ou sobre rock brasileiro, ou que façam menção ao rock no Brasil de alguma maneira. Isso a gente vai divulgar em breve, mas com tudo isso, eu estou querendo dizer que a gente permanece firme, está aqui firme, e só foi uma pequena interrupção e a gente já está retornando. Então, aguardo vocês aqui nas próximas atrações, nos dias que já mencionei aqui. Um abraço e obrigado a todos. E todos.